All we got to, all we got to Hoje você não escapa, hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pra te ficar com seu fundinho, não tô nem aí, tô nem aí Solta o som que é pra mim ter dançando Até você vai ficar babando Agora o baile pra mim ter dançando Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulher a... A DC, a subir, a que cai e é bola A DC, a subir, a que cai e é bola A que cai e é bola, a que cai e é bola É brútil! Te levo pro paraíso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levo pro paraíso Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Não sei o jeitinho, segue, 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 segue No meu ouvido, fala, me fala, me fala, me vê Dança, dança, dança Quem não tem tatu de vidro, que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atire a primeira pedra Quem não tem tatu de vidro, que atire a primeira pedra Ela só deixa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Sabe comigo, mexe, vem Nada, 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 nada Eu não estou fazendo nada Eu só quero dançar com você Até a madrugada É toda vez que ele vai pousar Ximbala e é quando vejo o sol beijando o mar Ximbala e é toda vez que ele vai pousar Põe o pezinho pra frente e fala Ele adora dançar pop, pop, pop Todos pop, pop, pop Todos pop, pop, pop Acho que é bem melhor Põe o pezinho Sou louco por ti, América Sou louco por ti de amores Sou louco por ti, América Louco por ti de amores Te mandar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Não quero mais brincar Brincar de adoletar Vem me solta Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma